E aí pessoal, tô aqui na Rádio Bandeirantes fazendo 90 minutos, mas o Vaguinha entrou há 5 minutos aqui e disse o seguinte, Douglas Costa está fechando com o Grêmio, nós vamos falar sobre isso, que temos detalhes da reunião. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas sem antes, não esqueça, não esqueça, aqui no primeiro link você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra por mês, com um investimento de 67 reais, portanto entre aqui no link e entenda um pouco mais dessa atividade e desta oportunidade. Wagner Martins, indo rápido ao assunto, um vídeo curto hoje. Wagner Martins entrou na Rádio Bandeirantes e disse o seguinte, uma reunião está acontecendo neste momento no Condomínio Ponta da Figueira, aqui na região metropolitana, com a presença dos dirigentes do Grêmio e de Douglas Costa. Douglas Costa será anunciado, novo reforço do Tricolor. Já recebi fotos da presença de Marcos Herman, Douglas Costa e demais dirigentes e está tudo confirmado. O que a gente pode dizer e o que falta neste momento pra gente discutir e colocar? A gente precisa apenas do entendimento agora dos termos do contrato e, obviamente, do exame médico. Douglas Costa vai ser jogador do Grêmio e isso nos enche de orgulho. Eu falo sempre uma frase que me deixa, hoje é um dia, especialíssimo pra todos que vivem categorias de base, pra todos que vivem o entendimento da necessidade de grandes ídolos, até mesmo a dor aquela da velha história das caixas de som que muitos me criticam e me colocam lá. Quando se traz um ídolo, quando se busca um ídolo, é preciso entender isso além do futebol, além da qualidade técnica, além dessas situações que a gente costuma colocar. Um ídolo formado em casa, um ídolo do tamanho de Douglas Costa, refaz o entendimento do clube, da relação com o seu torcedor, da força do marketing e dessas situações que a gente está colocando. E é isso que a gente está vivendo neste momento. É exatamente esse sentimento. O sentimento de um clube que traz um dos seus maiores ídolos, um dos principais jogadores formados dentro de casa, que é o caso de Douglas Costa. E em cima disso a gente precisa sempre bater palmas. bater palmas para o presidente Romildo, para o Carlos Amodeu, para o Marcos Herman, para os dirigentes que construíram a possibilidade da volta de um grande jogador, de um grande ídolo, de um menino que saiu daqui muito cedo, vendido num outro momento do clube, um momento de dificuldade financeira e que neste momento a gente precisa valorizar o trabalho que foi desenvolvido e como isso vai acontecer. Ele, segundo essas informações, teria um contrato de três anos com o Grêmio. ou seja, nós vamos ter a oportunidade de ter esse jogador por um tempo importante, um tempo que valoriza a sua condição, um tempo que permite que ele possa se readaptar à forma física, se readaptar à realidade do futebol brasileiro e principalmente jogando em cima dessa condição, muita alegria para o torcedor. Lá na escolinha do Grêmio, lá no Cristal, tem uma foto de um menininho, de um menininho chamado Douglas Costa, fez a sua história no Cristal, jogou em Eldorado, jogou no Estádio Olímpico e volta agora para brilhar em outras situações. E além de jogar lá em Eldorado, jogar também no Estádio Olímpico, jogar no Cristal, como eu disse, agora vai ter a oportunidade de treinar no CT Luiz Carvalho, eterno Luiz Carvalho e também na Arena Tricolor. Um jogador que se completa e vai ter uma nova chance ou uma chance de virar um dos principais jogadores da história do Grêmio, pela sua qualidade e por esse histórico, bonito histórico que ele pôde construir durante a sua vida, quando esteve na Europa e obviamente nessa relação afetiva que ele mantém com o Grêmio, sempre vivo, sempre forte. Os exames, o nível técnico, como a gente vai desenvolver, a gente não tem como saber neste momento, mas a gente sabe principalmente que o Grêmio está contratando um jogador que é de outro padrão, que é de outro mercado, que é de outra realidade, que isso custa caro, mas que pro torcedor, e esse ponto a gente tem que valorizar, hoje é motivo de orgulho e de satisfação e o presente que o dirigente, que o Romildo, que o Amodeu, que o Marcos Herman colocam pra torcida, é algo que a gente precisa aplaudir e aplaudir de pé. Portanto, aí vem Douglas Costa e nós estamos aqui também pra ver e pra aplaudir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade Dias.